Fala galera, estamos de volta aí, né? Fala Gama, sempre com aquela alegria, aquela informação e aquela opinião, né? Bom, eu tenho uma notícia bomba para passar para vocês, né? E assim, antes de tudo, antes de dar notícia, né? Primeiro eu já peço para a galera se inscrever aí no canal, canal da rádio, né? Deixe aquele joinha, venha fazer parte aí da nossa história Todo dia tem futebol, informação, Fala Gama vai voltar, inclusive na Copa do Mundo também Bom, quem me conhece sabe que eu não gosto de tapetão Acho isso uma coisa totalmente fora do propósito do futebol, né? O futebol tem que ser resolvido dentro de campo Mas existem as leis, as regras O time do Vasco, por exemplo, é um time fraco Eu sempre falei isso, sempre mencionei isso, sempre coloquei isso É um time que a Série B fala assim Vasco, vá embora, teu lugar não é aqui Isso é um time gigante, isso não pertence a isso aqui Mas o Vasco, com a fraqueza do elenco, insiste em querer ficar na Série B, né? Impressionante Estava conseguindo o acesso, faltando 30 segundos Com o empate com Sampaio e Correia Fora outros pontos que perdeu de maneira ridícula durante essa campanha na Série B Então nada justifica, ou melhor, nada justifica essa campanha, digamos, pífia do Vasco Porque o Cruzeiro gigante já está, o Grêmio já está, né? E o Vasco deveria já estar classificado com uma, duas, até três rodagens de antecedência E não teve competência para isso Porém, sempre configurou ali dentro do G4 Mas, repito, graças aos outros clubes que também não fizeram força para ultrapassar o Vasco Mas o que eu venho falar aqui O que eu venho falar aqui que é uma bomba Eu estou abrindo aqui Que eu recebi essa informação Apurei, apurei Conversei com alguns amigos que entendem do assunto Que conhecem o STJD Inclusive, alguns trabalham por lá E o negócio é o seguinte Diferente Diferente quando Vou explicar para vocês Diferente quando tem uma queda arquibancada Quando tem uma invasão do campo Para escoar o tumulto Eu vou dar um exemplo Vou tentar dar um exemplo O jogo do Ceará com o Cuiabá Teve um escoamento do tumulto que foi Que aconteceu Uma briga entre os torcedores do Ceará Os torcedores acabaram invadindo o campo Para correr Para não ficar no meio do tumulto Para poder escapar da confusão Podemos falar assim Como, por exemplo, a queda arquibancada São Januário Contra o Vasco e o São Caetano Ali os torcedores foram prensados A grade Tiveram que Não teve jeito Tiveram que invadir o campo Não houve Em nenhum desses dois casos Por exemplo Invasão Para agredir alguém Né? E tanto é que o jogo Depois do lance do Vasco Teve outro jogo Por quê? Porque não houve invasão de campo Para agressão de ninguém Diferente do jogo do esporte Onde ficou bem claro Que um segurança facilitou A entrada dos torcedores Né? E Esse torcedor Alguns torcedores Inclusive Passando isso Agrediram Uma mulher Que estava ali trabalhando Né? E foram atrás Para agredir o Raniel Eu já penso Já Eu te pergunto Já pensou? Se isso passa impune Então Vamos botar aí O Gabigol Que é um cara que Que faz e provoca Que eu acho que isso sai dia Isso faz bem ao futebol Ele provoca aí Ah, vou entrar Vou bater Vou meter a porrada No Gabigol Porque ele não dá punição nenhuma Então É por isso Que existe Algumas normas E regras E eu vou Colocar aqui o seguinte O editor Do STJD O Maurício Corrêa da Veiga Ele disse Que as possibilidades Que o Vasco tem É praticamente 100% De levar os pontos Da partida Por quê? Aplica-se a lei CBJD No artigo 205 Impedir o prosseguimento Da partida Prova Ou equivalente Que estiver disputando Por insuficiência Numérica Intencional Dos seus atletas Ou por qualquer Outra forma Pena Multa Entre outras Perdas Dois pontos Em disputa A favor do adversário Na forma Do regulamento Ou seja Houve de fato Uma invasão A campo Uma invasão A campo Para agredir Como foi mostrado Uma agressão A mulher E agredir O jogador Que foi lá Comemorar Provocar Coisas Que fazem parte Do futebol Né Então Isso É totalmente Diferente Antes que alguns falem Ah o Vasco Está pensando Em tapetão Não Vasco Não está Pensando No tapetão O Vasco Não articulou Nada O esporte Foi denunciado O esporte Foi denunciado Em três Arquivos Em três Desculpa Em três Artigos Em três Artigos Do Código Brasileiro Da Justiça Desportiva Né 2.200 2.205 2.11 E o 2.13 Também nos artigos 19 e 20 Do regulamento Geral De competições Da CBF Inclusive Ele pode ser punido Então Com essa Perda Dois pontos Passando Para o Vasco Da Gama Ou seja O esporte Perderia Um ponto Que ele conquistou Com o empate E o Vasco Ganharia Os dois pontos E essa possibilidade É grande De isso acontecer O julgamento Da partida Acontece Antes do jogo Acontece Na quinta-feira Às duas Da tarde O processo Vai ocorrer Na quarta Comissão Disciplinar Do STJD E tem como auditora A doutora Adriele Silveira Então Há possibilidade Do Vasco Antes do jogo Do Ituano Já Carimbar E já Garantir A sua O seu acesso À primeira divisão Porque Teve essa Agressão Os jogadores Entraram Para agredir Não foi Para escoar Não foram Para sair De um tumulto Foram Para agredir Como Todos Puderam Acompanhar Nas cenas Lamentáveis Que nós Acompanhamos Portanto Galera É bem capaz Que a torcida Vascaína E repito Todos São aqueles Que ficaram Ah Vasco Tapetão Tapetão Isso não tem nada a ver Com tapetão Isso tem a ver Com regulamento O Vasco Não está saindo Por exemplo De uma série C Indo direto Pulando a B Para A Isso não está acontecendo O Vasco Não está Acionando Advogados Para isso Para virar a mesa O que está sendo colocado É que o esporte Foi denunciado O esporte Sim É que pecou E A lei O regulamento É bem claro Os torcedores Entraram Para agredir Agrediram Uma profissional Da saúde Agrediram Uma pessoa Que estava Trabalhando E foram Para agredir Jogadores Do Vasco Se não Saísse correndo Seriam Agredidos Está certo Então Provavelmente Se a lei For cumprida Como diz Se o regulamento For mantido Como diz O Vasco Vai receber Esses dois pontos E com isso A torcida Vascaína Mesmo o Vasco Não atuando Mesmo o Vasco Não atuando Já pode Comemorar A volta Do Vasco Da Gama Série A Julgamento Repito Acontece Na próxima Quinta Três de novembro Às duas Da tarde Beleza Galera Então Essa é a bomba Ou seja O Vasco Pode estar De volta À primeira divisão Sem atuar Sem jogar Contra o Ituano E oferece Seguinte A comemoração É válida Porque é um regulamento É justo Mas Essa torcida Do Vasco Não merece Esse time Do Vasco Essa torcida Não merece Esse time Do Vasco Né E que Mais do que isso Mesmo que isso Ocorra Que o Vasco Chegue lá Em Ituano E consiga fazer Uma boa partida Que consiga Um empate Ou uma vitória Para sacramentar Ainda mais O seu acesso Que não tenha Que ouvir Que só conseguiu O acesso Mesmo que De forma legal Através Do erro Do esporte Não foi através Do tapetão Foi através Do erro Do esporte Uma coisa Que está Dentro do regulamento Então Provavelmente Torcida Vascaína Na quinta-feira À noite O Vasco Está de volta A primeira divisão Valeu Fico aqui Com mais um Fala Gama Em breve Mais notícias Mais informações Tamo juntos Valeu Tchau Tchau